Eu sou o influenciador da Smart Fit, por que a Seras me procurou? Porque o meu estilo de vida saudável é a proposta da academia, que é uma proposta da academia inteligente. Então, assim eles vão conectando as influenciadoras, os influenciadores, as marcas em questão. Eu adotei meu estilo de vida saudável por conta do meu outro trabalho como modelo, né, também. E o que isso tem a ver? Bom, a gente sabe que exercícios físicos estão ligados diretamente à saúde, à bem-estar, e é isso que a Smart Fit me proporciona. Eu tenho um lugar onde profissionais de educação física podem me orientar para eu poder fazer o melhor exercício possível, que vai diretamente responder à minha saúde. Assim como eu, existem milhares de pessoas que também buscam uma vida saudável. Uma vida mais inteligente, enfim. Então, como isso pra mim é muito natural e eu busco isso, então é muito fácil falar sobre isso também. Então, quando eu falo de bem-estar, de academia, e eu posso falar isso porque eu tenho um respaldo por trás da academia da Smart Fit e de profissionais que podem me ajudar com qualquer problema que eu tenho em relação a isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto